O Ministro da Saúde, Arthur Quioro, esteve na última sexta-feira em São Vicente, onde foi agraciado um título de cidadão emérico vicentino e também anunciou uma coisa importante que todo mundo sabe, a necessidade de São Vicente ter um hospital regional. Não só São Vicente, mas é importante que os municípios da Baixada Santista tenham um processo efetivo de metropolização na área da saúde, por exemplo. Afinal, Santos e Cubatão são os únicos municípios da região que têm efetivamente um suporte melhor na área de saúde. Infelizmente, isso é muito bonito na teoria. Na prática, os recursos repassados pelo Ministério da Saúde, por exemplo, são bem inferiores para o município de São Vicente em relação aos demais municípios da região, por exemplo. Um dado muito interessante, desse primeiro trimestre deste ano, repasse de verbas, o Fundo Municipal de Saúde, por parte do governo federal, foi muito interessante apontar o seguinte. São Vicente recebeu R$ 12,621,000,00. Em contrapartida, Santos recebeu um montante de R$ 33,000,00. Uma diferença significativa acontece no repasse de verbas por parte do governo federal, via Ministério da Saúde, para os Fundos Municipais de Saúde. São Vicente, por exemplo, recebeu, para cada habitante, em termos per capita, R$ 37,12,00, ao longo de três meses. Enquanto que Santos, o Santista, por exemplo, recebeu R$ 78,34,00. O que mostra uma discrepância significativa e aprofunda ainda mais as dificuldades que São Vicente tem para manter a sua própria área de saúde. Isso não acontece só em São Vicente. Pré-Grande e os demais municípios do Litoral Sul também sofrem esse problema. Por isso, essa ideia do ministro Arthur Quioro, ao defender a necessidade de São Vicente ter um hospital regional, que isso seja efetivamente colocado em prática. Porque cada vez mais há uma discrepância cada vez maior na área da saúde, especialmente aqui na Baixada Santista. Então, está na hora de sair do discurso e efetivamente tudo ser colocado em prática.